Boa tarde, estou no condomínio Porto Vitória, essa aqui é a planta dele e estou fazendo o registro dos lotes que a gente tem disponível nesse condomínio Então a gente tem aqui na quadra 5 o lote número 14 com parcela de R$ 699 com entrada de R$ 3.000 O lote 8 da quadra 6, R$ 3.000 de entrada, 140 parcelas de R$ 799 Aqui R$ 699, aqui R$ 799 Aqui a gente tem agora, essa é a principal do condomínio, então aqui a gente já está próximo da orla A orla está bem aqui, quadra 10, onde eu estou agora fazendo o registro do lote número 15 Esse aqui, lotaço, está logo aqui atrás de mim, no carro aqui, onde está aqui R$ 3.000 de entrada, 140 parcelas de R$ 849 E aqui de frente, eu estou aqui, eu estou em frente ao 7 Mais o lote 8 da quadra 11, é bem aqui, eu estou aqui, frente ao 15 E daí o 8, que é em frente ao 15, literalmente R$ 819, 140 parcelas de R$ 819 Esse lote aqui A orla do condomínio está bem ali, 300 metros ali Então o lote 15 da quadra 10, 140 de R$ 849 O lote 8 da quadra 11, está aqui o piquete O ponto de água, a energia está sendo instalada Já quase toda aí nesse condomínio, então o lote é esse aqui que a gente está em frente Número 10, 140 de R$ 849 Lotaço, pé de barulho, o tamanho dessas árvores dentro Toda essa vegetação que está dentro do lote Lotão 20 por R$ 50 Mesma coisa aqui, esse aí, 11 e 8 Esse é 140 de R$ 819 Todos os dois, frente para o poente Aqui, na verdade, esse aqui é a frente do lote aqui Do 10, a frente aqui Ok? Então esse está frente para o nascente E o 10 frente para o poente Está aí, lotaço, plano, plano, plano Que bacana Disponível Se você tem interesse em um condomínio Porto Vitória Não tem burocracia para compra É, parcela, 140 parcelas no boleto bancário Não precisa ter nome limpo É no boleto bancário Não precisa comprovar renda Não precisa comprovar nada Não precisaеру Não precisa grace